O Cine Vila Rica foi palco para um bate-papo entre escritores e convidados que participaram da oficina Como Escrever um Livro. Confira. De uma forma bem descontraída e em um espaço aconchegante, convidados e alunos de diversas instituições de ensino de Ouro Preto e Mariana participaram, na última sexta-feira, de mais uma oficina do Fórum das Letras, edição 2016. Neste encontro, o público bateu um papo com escritores de diversos gêneros literários e puderam conhecer um pouco mais da arte de como escrever um livro. Nesta oficina, que teve a participação de Jairo Souza, autor de diversas obras, entre elas, O Decano, que aborda o universo das repúblicas de Ouro Preto, Nilson Silva, romancista, autor do livro Amor entre as Montanhas, Patrícia Ferreira dos Santos, historiadora que lançou a obra Excomunhão e a Economia da Salvação, e Christian Coelho, os escritores apresentaram as dificuldades e a beleza de se construir uma obra literária, que muitas vezes passa pela convivência diária com personagens do dia a dia dos autores. Ao final, o público pôde interagir com os escritores em um bate-papo bem informal.